Você provavelmente conhece a história contada na Bíblia sobre a Arca de Noé Ou já viu este filme, em que um homem é escolhido para construir um imenso barco Revivendo a história bíblica Pode parecer brincadeira, mas em Volta Redonda, outro Noé vem fazendo história Fica dentro de casa o barco de duas toneladas, mais de 3 metros de comprimento e 2 de altura Que seu José Caldeira está construindo há 6 anos Quando eu já era criança já tinha o sonho de ter uma embargação Quando eu aposentei, comecei a pescar no mar e achei interessante Perguntando um e outro, a pessoa foi me dando alguma dica Eu trouxe, não tenho desenho, não desenhei nada Tudo feito aí, tirado da minha cabeça Olhei as embarcações que estavam fora d'água Olhei como é que era feita e trouxe na minha mente para construir aqui Seu José conta que por 27 anos foi soldador Mas precisou se aposentar depois que perdeu um dos olhos num acidente de trabalho Nem isso fez ele desistir do antigo sonho Foram mais de mil garrafas pets usadas na estrutura do barco Ele calcula que mais de 15 mil reais já foram gastos na construção do barco Dinheiro economizado com dificuldade E para quem achava loucura, seu José fica todo orgulhoso em mostrar o sonho quase concluído A embarcação, se eu fosse fazê-la direto, tivesse condições financeiras de fazer de uma vez Uma base de uns 6 a 7 meses eu concluía o serviço Mas como a gente vem fazendo com os recursos de mês a mês Tira um trocadinho aqui, um trocadinho ali Uma sobrazinha Às vezes nem sobra, mas a gente faz o que sobrar E foi construído esse barco O estrela da manhã é mesmo o xodó do aposentado A família que o diga Seu José passa o dia trabalhando no barco Ele fica horas no barco Sem se alimentar A gente tem que chamar para almoçar, para lanchar Se não chamar ele fica até meia noite Tem que trazer água para ele beber aqui Senão ele não sai de cima do barco E assim, o sonho dele é ver esse barco no mal quanto antes É impressionante imaginar que um barco como este Saiu das mãos e da ideia de apenas um homem Tudo tem um significado muito especial, viu? O timão, por exemplo, foi todo feito com uma faquinha E uma lixa, talhado manualmente Tanto esforço vai valer a pena Não, nós ainda não estamos no mar Mas o grande dia está chegando, viu? A previsão é que o barco seja lançado ao mar até setembro Eu espero agora que até setembro, se Deus quiser Assim Deus permitindo, é que eu coloco na água E tem muita gente querendo ver esse barco Quem não acreditou na minha embarcação vai ver ela agora Já na hora de entrar pelo mar Seu José já recebeu a visita de um engenheiro naval E de um despachante da marinha para avaliar o Estrela da Manhã E para surpresa dele, o barco foi totalmente aprovado Documentação na mão, é hora do dono estrear o novo brinquedinho Seu José não vê a hora de comandar este gigante E olha que nem que se diz um ótimo pescador Aí já viu, né? Nada mais segura este senhor Nem mesmo a imensidão do mar E aí E aí E aí E aí E aí E aí